Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, nome da corporação, Corporação Musical da Palestina, sigla, Mamupi de Salvador, data de fundação, 16 de abril de 2011, endereço, rua direta da Palestina, sem número, bairro, Palestina, cidade, Salvador Bahia, presidente, Valteir Santos Menezes, vice-presidente, Adenilto Souza e Alepia Oliveira, regente, Edmar Machado, Mó, Rogério Miranda, coreógrafo, Rodrigo Ramos, Gabriel Vilas Boas, com trabalho coletivo, Valiza, Lissandra Silva, Valizador, Gabriel Vilas Boas, agradecimento! Agradecemos a Deus, aos nossos componentes, nossos dirigentes e aos nossos colaboradores, que sempre adiantam o nosso show, mensagem! Louvamos ao Senhor Deus, por nos dar forças e discernimento para realizar nosso trabalho, Mamupi, meu orgulho, Mamupi, meu amor, com vocês, pra vocês, Mamupi! Louvamos ao Senhor! 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 Abertura 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 Toufit Abertura A 한번 Amém. 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 Essa é a sexta final da CBFFB Associação Cultural de Mandas, Papas e Filafonte da Bahia Apoio, Prefeitura Municipal Apoio, Prefeitura Municipal